E como incentivar o consumo de alimentos produzidos pela agricultura familiar? O assunto foi discutido hoje na maior feira nacional da agricultura familiar e reforma agrária. A repórter Daniela Almeida, que acompanha a feira, traz ao vivo do Rio de Janeiro os detalhes para a gente. Daniela, boa noite. Boa noite, Renata. Os debates dessa tarde apontaram que por parte do consumidor seria necessária uma mudança de hábitos. Por exemplo, os consumidores poderiam exigir de supermercados e feiras que houvesse a disponibilidade de mais alimentos sustentáveis. Os consumidores também poderiam mudar hábitos como o consumismo exagerado, o desperdício e também saber a origem das mercadorias, o processo produtivo, por exemplo, para saber se não usam mão de obra escrava. Para saber quais são as políticas públicas também para esse setor, nós conversamos agora com o Arnoldo de Campos, que é o coordenador geral da feira. O governo federal vai incentivar a assistência técnica para sustentabilidade nos campos? Essa é a ideia. A presidenta Dilma lançou uma política de estímulo à produção agroecológica e orgânica e está colocando entre os instrumentos de desenvolvimento desses sistemas a assistência técnica. A assistência técnica que pode levar os produtores, contribuir para que eles possam adotar tecnologias mais sustentáveis. E nós estamos investindo para que ele tenha o melhor manejo da água, dos solos e dos insumos, sobretudo os agrotóxicos, para que a gente tenha alimentos com mais qualidade e mais saúde para o consumidor. E mais saúde também para o produtor, que vai poder manejar de forma mais adequada os seus instrumentos de trabalho e os insumos que ele está utilizando. E como facilitar a certificação de orgânicos? A legislação brasileira é bastante inovadora no processo de garantia da conformidade orgânica. Existem métodos que são de certificação tradicional, de certificação participativa e de garantia da conformidade quando a comercialização é direta. A feira, a venda para alimentação escolar já tem processos mais simples. O que precisa ser levado é a capacitação aos produtores e o apoio da assistência técnica para que essa legislação, que é muito recente, possa ser implantada e a gente consiga aumentar a área cultivada e o número de produtores, por consequência também a produção orgânica no país. Moderador, e sobre o estímulo e o consumo de produtos orgânicos e sustentáveis durante a Copa do Mundo de 2014? Nós lançamos aqui na Feira da Agricultura Familiar a campanha Brasil Orgânico e Sustentável, com vistas aos grandes eventos, em particular agora a Copa do Mundo de 2014. Nós queremos promover, junto aos bares, aos hotéis, aos restaurantes, aos estádios, aos eventos, o consumo de alimentos saudáveis. Para isso, nós temos uma oferta que está sendo cadastrada de produtos orgânicos, da agricultura familiar, da sociobiodiversidade brasileira e estamos apresentando ao setor privado. As empresas que aderirem à campanha serão reconhecidas e promovidas junto aos consumidores pelos instrumentos de mídia que a campanha está desenvolvendo e que vai colocar em prática a partir desse lançamento aqui na feira. Muito obrigada pela entrevista, coordenador. E as atrações culturais continuam na Feira Nacional da Agricultura Familiar e Reforma Agrária. Para esta noite, há previsão da apresentação da cantora Elza Soares, que vai convidar Totonho. Quem vai sucedê-la no palco é a paraense Gabi Amarandos. Ela começa a se apresentar às 10 horas da noite e 15 minutos, ao lado de Felipe Cordeiro e do chamado Quentes da Madrugada. Os shows vão ser transmitidos ao vivo pela TV NBR e pela internet. Renata. Obrigada, Daniela. Vale a pena conferir essa programação.